Estou aqui contando com um projeto que foi encaminhado em 1256 e 1257 que trata da suspensão de cobrança dos créditos não tributários do espaço de produtos municipais durante o período de declaração de situação de emergência de saúde pública no município de Petrolândia e da UFM. Eu vou passar um dois projetos aqui e também um projeto de resolução que é alterando o respeito interno da Câmara Municipal dispondo sobre tramitação de proposição de forma não presencial. Eu vou passar para vocês aqui, vocês voltem, está aqui atrás certinho. Então, o projeto é para vocês também. Não presencial o que é? Vamos passar aqui. É por videoconferência. Muito pelo WhatsApp. Faço com a matura digital. Faço com a matura digital. Quem tiver favorável, levanta. Perguntei. 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 Nessas situações excepcionais como a gente está vivendo hoje, que a gente não pode estar em reuniões, estar em aglomeração, é criado aqui na nossa casa uma tramitação de forma não presencial, ou seja, via WhatsApp, via forma remota. O que acontece? É criado um grupo nesse grupo. É colocado os projetos pertinentes, tudo que vem do prefeitura, tudo que for conveniente é colocado lá e lá existe a discussão. Essa discussão é imprimida, vai ser impressa, vai ser juntada ao projeto e encaminhada de volta à prefeitura. Então, assim, quem for a favor permanece sentado. Na realidade, só complementando, esse projeto que nós estamos criando, ele já foi criado na Câmara de Vereador de Jatobá, pelo vereador José Dantas. Esse projeto aí é para que a gente não faça mais essa reunião, pelo menos por enquanto, presencial, e sim faça essa discussão via WhatsApp, discute e aprove. Mas é assinatura que você digita, ou você passa aqui de uma unha assim, né? É, pode ser até votado e aprovado qualquer projeto, é, via, justo, tá entendendo? Para que a gente não faça mais essa reunião presencial. Isso aí vai facilitar nossas vidas. Nós não sabemos o que é que vem para o futuro, Jorge. Nós não sabemos o que é que vem do futuro para nós. Então, nós temos que ter um pouco de precaução e ter um pouco de respeito por cada um de nós. Certo? Então, a tendência é melhorar ou piorar. Então, vamos se precaver, vamos ter cuidado com nossas vidas, com a vida das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos netos e do próximo também. Então, quem tiver, quem for a favor, que fique sentado. Quem for, quem não for a favor, que se levante. Aprovado também pelos novos vereadores presentes que se encontram nesse momento, Jorge. E o projeto também, os dois projetos foram aprovados também pelos novos vereadores que se encontram nesse momento, aqui. Obrigado a todos e um bom dia a todos. E os vereadores também. Os vereadores.